E lava, lava, lavadeira Quanto mais lava, mais cheira Lava, lava, lava... Oi, gente! Eu sou Felipe Edno, da Trupe Truppé e hoje a gente vai brincar com uma cantiga tão gostosa com uma história tão gostosa que é a da lavadeira e eu vou contar para vocês o porquê que eu escolhi essa brincadeira para a gente hoje Eu moro numa chácara, estou aqui no meio do mato e tem um rio que passa lá embaixo da minha casa e um dia a gente estava passando pelo rio eu e minha filha para ir para a escola e aí eu vi uma senhora com uma trouxa sabe o que é uma trouxa de roupa? é um pano bem grandão assim, amarrado com um monte de outras roupas dentro e ela estava levando aquilo na cabeça eu já achei muito legal ela conseguia equilibrar aquilo na cabeça e aí ela foi indo para o rio para a beira do rio, para a beira do rio e eu já quase briguei com ela pensando que ela ia jogar o lixo no rio olha só, porque não pode, né? mas não era isso e eu fiquei observando ela tirou aquela trouxa enorme abriu a trouxa de roupa e começou a lavar a roupa você acredita nisso? então não era um cesto de roupa igual a que a gente tem em casa tem no quarto, no banheiro era uma trouxa de roupa gigante e ela foi lavar mas ela não foi lavar na lavanderia no tanque, na máquina de lavar ela foi lavar no rio você acredita? aí a minha avó me contou que antigamente elas lavavam todas as roupas no rio é verdade lavava tudo no rio então ela enxaguava na água do rio ela esfregava lá na pedra do rio e batia a roupa na pedra e entorcia tudo na beira do rio eu acho que é mais gostoso do que lavar lá no tanque, né? hoje em dia a gente mal lava a roupa mal esfrega, mal torce a máquina de lavar faz tudo isso para a gente mas eu acho que antigamente era mais legal, né? porque em vez de lá e apertar um botão a gente tinha todo esse trabalho gostoso de brincar com a água de torcer às vezes pode ser cansativo também você ter que fazer isso mas fazer uma vez ou outra devia ser legal eu acho que eu ia gostar de lavar a roupa no rio e aí vi essa senhora essa história toda e lembrei de uma música que minha avó tinha me contado uma música que fala assim o sol vem nascendo ali eu vi uma velhinha assim com a trouxa desse tamanho e a água pequenininha é uma música bem legal para a gente ir brincando mas brincar é sempre mais legal quando tem dois, né? ou quando tem mais pessoas então eu vou chamar aqui uma convidada muito especial que é a Madalena que é a minha filha vem, Madalena então é assim, ó para cada frase da música vai ter uma ação, né? então a primeira Madalena vai falar o sol vem nascendo ali e a gente olha lá quando o sol nasce que pode ser ali mas pode ser ali também e que pode ser ali também e que pode ser até ali também e aí depois qual é a segunda frase? eu vi uma velhinha assim uma velhinha bem velhinha já com dor nas costas bengala usa bengala com a trouxa desse tamanho uma trouxa de roupa bem grande e a água pequenininha uma aguinha beleza? e aí a gente vai lavar a roupa tá bom? vamos simbola o sol vem nascendo ali eu vi uma velhinha assim com a trouxa desse tamanho e a água pequenininha vamos lavar? e lava, lava, lavadeira quanto mais lava, mais cheira lava, lava, lavadeira quanto mais lava, mais cheira e o sol vem nascendo ali eu vi uma velhinha assim com a trouxa desse tamanho e a água pequenininha aí depois que a gente lavou o que faz? torce aí a gente torce a roupa então torce, torce, lavadeira quanto mais torce, mais cheira torce, torce, lavadeira quanto mais torce, mais cheira e o sol vem nascendo ali eu vi uma velhinha assim com a trouxa desse tamanho e a água pequenininha ali, pequenininha e aí depois que a gente torceu o que a gente faz? coloca no varal pode falar vamos colocar no varal estende, estende, lavadeira quanto mais tende, mais cheira estende, estende, lavadeira quanto mais tende, mais cheira e o sol vem nascendo ali eu vi uma velhinha assim com a trouxa desse tamanho e a água pequenininha e a água pequenininha e depois de estender? pega tem que tirar do varal recorre, né? recorre, recorre, lavadeira quanto mais recorre, mais cheira recorre, recorre, lavadeira quanto mais recorre, mais cheira o sol vem de onde agora? o sol vem nascendo ali eu vi uma velhinha assim com a trouxa desse tamanho e a água pequenininha nossa, a gente chegou no varal porque já está seca a gente tem que dobrar para poder guardar vamos dobrar então dobra, dobra, lavadeira quanto mais dobra, mais cheira dobra, dobra, lavadeira quanto mais dobra, mais cheira o sol vem nascendo ali eu vi uma velhinha assim com a trouxa desse tamanho e a água pequenininha depois de guardar? acabou, né? guardou? mas eu acho que depois desse trabalho todo a gente merece usar uma roupa bonita também, não merece? então vamos vestir essa roupa, vai! e veste, veste, lavadeira quanto mais veste, mais cheira e veste, veste, lavadeira quanto mais veste, mais cheira fim, lavou! foi legal brincar de lavadeira? é gostoso só que agora a gente vai brincar com essa canção com essa história de um jeito diferente utilizando os instrumentos musicais que a gente tem em casa mas não só os instrumentos tambores, essas coisas todas qualquer coisa pode virar instrumento musical pega aí, Madá tudo de cozinha assim, ó que a gente tem aqui a gente já separou algumas coisas isso traz tudo aí isso tem um monte não, essas coisas aqui também ó, panela essas formas aqui de alumínio esses potes de plástico vamos montar aqui o nosso e agora é o seguinte pera um pouquinho agora é o seguinte pra cada ação pra cada frase da música então por exemplo o sol vem nascendo ali qual vai ser o som do sol nascendo? a gente vai fazer um som pro sol nascendo então vamos experimentar qual o som é mais legal pro sol nascendo? hum, acho que eu gosto desses aqui qual que é mais legal? ó, escuta ou esse aqui esse aqui? esse aqui então essa nossa frisideira grandona vai ser o sol até redonda assim vai ser o sol então quando falar o sol vem nascendo ali eu vi uma velhinha assim aí a velhinha a gente precisa de um som pra essa velhinha e se a gente também usar esses instrumentos musicais juntos? a gente tem aqui também se você tiver em casa traz tudo que você tiver pode trazer, Madá traz aí esses instrumentos também pra gente ter mais opções de timbres, né? botar aqui olha que legal esse aqui, ó e olha esse também é muito legal pronto, vamos deixar aqui toda você já viu esse aqui? não gente, presta atenção no som que isso aqui faz olha o que parece isso aqui? um esquilo um esquilo, é verdade parece um esquilo também eu ia falar um passarinho mas acho que parece mais um esquilo do que um passarinho, viu? você já viu o esquilo, gente? é tão bonitinho, né? esse é bom também traz aqui, ó olha esse instrumento, gente esse é muito legal, né? esse aqui é o flexatone ó e aqui a gente tem esse pandeirão ixi, esse aqui também então bora então a gente vai ter que descobrir aqui, Madá acho um lugar pra você sentar agora, né? senão fica difícil senta aí segura um desse aqui que é pra você tá bom? então vamos lá já temos o nosso sol que é esse aqui então o sol vem nascendo ali eu vi uma velhinha assim qual pode ser a velhinha, Madá? esse é bom pra velhinha esse é bom sim então vamos de novo do sol então a gente já tem o nosso sol e a nossa velhinha boa então vamos no começo com a música, tá? o sol vem nascendo ali eu vi uma velhinha assim com a trouxa desse tamanho Madalena foi buscar outro instrumento é bom esse pra todos, hein? bom, arrasou bota aí no canto então vamos arrumando aqui o nosso set de percussão então vai vou bater o sol aqui você faz a velhinha, tá? e depois você faz a trouxa aí o sol vem nascendo ali eu vi uma velhinha assim com a trouxa desse tamanho e a água pequenininha ficou bom? essa aqui pra água também, né? então a gente vai fazer essa parte inteira da música, tá bom? simbora? então mais o sol vem nascendo ali eu vi uma velhinha assim com a trouxa desse tamanho e a água pequenininha aí vai vir a hora de lavar a roupa a gente precisa de um som pode ser todos juntos nossa, a gente não vai conseguir tocar todos juntos só se a gente fosse um polvo pra ter vários braços assim eu acho que pode ser um som mais contínuo o que você acha desse? pode ser esse? pode ser quer tentar fazer? é isso ficou com as duas mãos assim pra ser mais fácil isso e eu vou fazer esse aqui junto que são da mesma família dos jantais, tá? então vai chegar a parte de lavar a roupa então vai lava, lava, lavadeira quanto mais lava, mais cheira lava, lava, lavadeira quanto mais lava, mais cheira o sol vem nascendo ali eu vi uma velhinha assim com a trouxa desse tamanho e a água pequenininha depois de lavar torcer torcer o que pode ter o som de torcer aqui? a boa esse tem esse é assim que toca segura aqui e a gente bate aqui esse aqui é o desafio torce, torce, lavadeira quanto mais torce, mais cheira torce, torce, lavadeira quanto mais torce, mais cheira e o sol vem nascendo ali eu vi uma velhinha assim com a trouxa desse tamanho e a água pequenininha depois de torcer a gente põe no varal pra secar, né? e som de pôr no varal isso é difícil no quê? na mão? pode ser estende, estende, lavadeira quanto mais tende, mais cheira estende, estende, lavadeira quanto mais tende, mais cheira o sol vem nascendo ali eu vi uma velhinha assim com a trouxa desse tamanho e a água pequenininha aí tem que tirar do varal agora pode ser essa tabuola aqui? recolhe, recolhe, lavadeira quanto mais recolhe, mais cheira recolhe, recolhe, lavadeira quanto mais recolhe, mais cheira e o sol vem nascendo ali eu vi uma velhinha assim com a trouxa desse tamanho e a água pequenininha e agora, depois de recolher tem que... dobrar dobrar vou usar o pandeiro nessa, tá? me ajuda a cantar, hein? então vai dobra, dobra, lavadeira quanto mais dobra, mais cheira dobra, dobra, lavadeira quanto mais dobra, mais cheira o sol vem nascendo ali eu vi uma velhinha assim com a trouxa desse tamanho e a água pequenininha depois que dobrou tem que guardar guardar depois de guardar não, vamos guardar que som vai ser guardar? esse a gente já usou já usou esse aí para lavar para dobrar esse e esse aqui? usa esse, o esquilo esquilo você vira assim dobra, dobra não, é guarda, né? guarda, guarda, lavadeira quanto mais guardar mais cheira, mais forte guarda, guarda, lavadeira quanto mais guardar mais cheira deixa eu fazer uma vez aqui, ó tem o poder daqui depois que guardou vamos vestir, né? essa lavadeira lavou, teve tanto trabalho tem que vestir também, né? usar uma roupa cheirosinha embolga, parece esse? então vai veste, veste, lavadeira quanto mais veste mais cheira veste, veste lavadeira quanto mais veste mais cheira agora que tal o desafio, Matalina? sabe o que a gente vai ter que fazer? a gente vai ter que tocar tudo isso que a gente fez sem parar e depois vai ter o desafio máximo que eu vou falar daqui a pouco o que é vamos tocar uma vez primeiro tudo você lembra? todos os instrumentos? então vamos embora agora a gente vai a música inteira de novo quando um está cantando e fazendo os instrumentos o outro está fazendo os gestos, tá bom? o sol vem nascendo ali eu vi uma velhinha assim uma coxa desse tamanho e a água pequenininha e a água pequenininha lava, lava, lavadeira quanto mais lava, mais cheira lava, lava, lavadeira quanto mais lava, mais cheira o sol vem nascendo ali eu vi uma velhinha assim com a trouxa desse tamanho e a água pequenininha e a água pequenininha torce, torce, lavadeira quanto mais torce, mais cheira torce, torce, lavadeira quanto mais torce, mais cheira o sol vem nascendo ali eu vi uma velhinha assim com a trouxa desse tamanho e a água pequenininha e agora o quê? recolher, né? qual que é o instrumento de recolher? então recolher, então recolhe, recolhe, lavadeira quanto mais recolhe, mais cheira recolhe, recolhe, lavadeira quanto mais recolhe, mais cheira o sol vem nascendo ali eu vi uma velhinha assim com a trouxa desse tamanho e a água pequenininha depois de recolher dobra, dobrava esse, né? dobra, dobra, lavadeira quanto mais dobra, mais cheira dobra, dobra, lavadeira quanto mais dobra, mais cheira o sol vem nascendo ali eu vi uma velhinha assim com a trouxa desse tamanho e a água pequenininha e para vestir? qual era? qual era? era esse ou esse? acho que era esse, né? e veste, veste, lavadeira tanto mais veste, mais cheira veste, veste, lavadeira tanto mais veste, mais cheira agora agora vem a parte mais difícil agora a gente vai fazer tudo isso de novo só que sem cantar só tocando os instrumentos como a Madalena diz cantando só na cabeça né, Madalena? vamos começar então? preparada? vamos ver se a gente vai lembrar a ordem de todos os instrumentos, né? vamos lá 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 Tchau, tchau. Então agora a gente vai fazer a música inteira, tocando, dançando e tudo mais, beleza? O sol vem nascendo ali, eu vi uma velha assim, com a trouxa desse tamanho, com a água pequenininha. Vai lavar. Lava, lava, lavadeira, quanto mais lava, mais cheira. Lava, lava, lavadeira, quanto mais lava, mais cheira. O sol vem nascendo ali, eu vi uma velha assim, com a trouxa desse tamanho, com a água pequenininha. Depois de lavar, torce, torce, lavadeira, quanto mais torce, mais cheira. Torce, torce, lavadeira, quanto mais torce, mais cheira. E o sol vem nascendo ali, eu vi uma velhinha assim, com a trouxa desse tamanho, com a água pequenininha. Depois de estender, tem que tirar do varal. Recorre, 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 lavadeira, quanto mais recorre, mais cheira. Recorre, recorre, lavadeira, quanto mais recorre, mais cheira. E o sol vem nascendo ali, eu vi uma velhinha assim, com a trouxa desse tamanho, com a água pequenininha. Depois de recorrer, tem que dobrar. Vamos fazer um sambinho pra você dobrar, tá? Dobra, dobra, lavadeira, quanto mais dobra, mais cheira. Dobra, dobra, lavadeira, quanto mais dobra, mais cheira. E o sol vem nascendo ali, eu vi uma velhinha assim, com a trouxa desse tamanho, com a trouxa desse tamanho, e a água pequenininha. Depois que dobrou, tem que guardar, né? Na cabeça, tem que guardar. Guarda, guarda, lavadeira, quanto mais guarda, mais cheira. Guarda, guarda, lavadeira, quanto mais guarda, mais cheira. E o sol vem nascendo ali, eu vi uma velhinha assim, com a trouxa desse tamanho, com a água pequenininha. Depois de guardar, vestir, vestir você que tá com isso aí. Veste, veste, lavadeira, quanto mais veste, mais cheira. Veste, veste, lavadeira, quanto mais veste, mais cheira. E agora, vem o desafio mais difícil, o desafio mais desafiante e desafiador de todos os tempos. Sabe qual é? Sabe? O que a gente vai ter que fazer então? Conta pra eles. A gente vai ter que tocar sem cantar. É isso aí. Tocar tudo sem cantar. Só cantar na cabeça. Simbora? A gente não vai esquecer nada? Vamos tentar. Tocar tudo sem cantar. 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 . 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 E até o próximo vídeo A nossa próxima vivência Barulheita